Fala pessoal, GM Evandro aqui, bora pro episódio 122 da nossa série o desafio de partidas rápidas aqui no chess.com E esse que pode ser o último episódio aqui da primeira temporada aqui da nossa série de partidas de 10 minutos Vamos ver o que vai rolar aqui nesse episódio de hoje, tá? E pessoal, seguinte, se você curte essa série, se você tá aprendendo ao longo desses mais de 100 episódios Se você conseguiu aprender aqui com as partidas, com as análises, já aproveita pra deixar aquele like aqui no vídeo Isso aí ajuda bastante o canal, ajuda que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos aqui, tá? E se você ainda não tá inscrito, aproveita pra se inscrever e aciona aquele sininho Pra assim você receber todas as notificações, não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal Bom, então bora começar aqui, vou colocar pra jogar E beleza, estamos de pretas e uma coisa é certeza aqui, né? A não ser que essa partida termine em um minuto, assim, e a gente consiga jogar duas partidas Provavelmente vai ter mais episódios, porque eu peguei um adversário aqui de 253 de rating Se eu ganhar dele, eu ganho 7 pontos de rating, né? Bom, ele jogou E4 e bispo C4, vou jogar com E6 já, já limitando aqui o bispo Cavalo C6 E assim, no geral, não é legal ele jogar dessa forma, jogando o bispo C4 tão rápido, assim Porque o bispo ele fica limitado Mas... Um dia desses jogaram dessa forma, né? O Jordan Van Forrest jogou assim E é isso, né? Hoje em dia, dá pra jogar de qualquer jeito, né? Mas assim, meu conselho é não jogar assim Senão você vai cair numa posição um pouco difícil, né? É porque assim, às vezes você vê uma posição diferente Uma abertura diferente, algum grande mestre jogando, assim Algum grande mestre de elite, né? E aí, você fala Ah, se o cara joga, eu posso jogar também, né? Mas é que muitas vezes o cara tá super preparado Assim, são linhas muito concretas, né? Ele analisou muito com o computador pra fazer aquilo funcionar E assim, na prática, se descobrindo os lances na hora A coisa é muito mais difícil, né? Muitas vezes você não vai conseguir fazer as posições funcionarem, né? Agora, aqui ele jogou esse E5 rápido E ele vai começar a ter uns problemas com esse peão de E5, né? Eu jogo o cavalo de G4 Já ataca o peão E agora a questão é Se eu jogo o Dama C7 ou não, né? Porque eu posso jogar Dama C7 Ele vai jogar Dama E2 E aí eu vou jogar D6 ou D5 Eu tô pensando se eu jogo com ou sem Dama C7 Eu acho que a inserção aqui do Dama C7 pode me ajudar Porque quando eu jogar D6, peão toma, bispo toma Já tá atacando lá em H2, né? Vamos jogar D6 agora E aí ele não vai ter escolha Ele vai ter que tomar em D6 E aí depois de bispo D6 Acredito que eu resolvi todos os problemas aqui já Da abertura A posição das pretas é bem confortável aqui Eu vou... Posso voltar pra E5 Posso voltar pra F6 Os dois lances são possíveis aqui Na realidade, assim Eu já tô ficando melhor nessa posição, né? Eu vou jogar com o cavalo E5 Porque se cavalo E5 Novamente, os dois lances são interessantes, né? Tanto tomar de cavalo Se tomar de cavalo ele vai jogar um bispo B5 check E tomar de bispo é interessante também Porque em algum momento eu posso ter ideias de cavalo D4 Coisas assim Eu tô pensando em jogar, tipo, o cavalo por E5 Quando ele jogar check, eu vou jogar re F8 Pra ter as ideias de tentar prender esse... Esse bispo depois Vou jogar cavalo por E5 Cuidado, hein, garoto? Cuidado Você vai ficar sem esse bispo, hein? Porque aqui C4 ele já... Só tem A4, né? Cuidado, né? Eu não sei se vale a pena jogar C4 Check, re F8 É uma posição boa já Mas eu tenho a opção de simplesmente rocar também E depois jogar B5 Eu vou simplesmente rocar, vai Vamos rocar E agora eu vou fazer B5? Pode ser, né? Se bem que ele tá querendo jogar um bispo F4 agora Se eu jogar B5 Eu não vou poder dar o check Que ele... Toma, bispo toma Toma em A8 Vou jogar bispo D7 aqui, então Pra poder jogar bispo C6 E agora pode ser que B5 seja interessante Se bem que ele tem cavalo E4, né? É uma ideia dele Acho que eu vou ter que tirar esse meu cavalo daqui Vamos jogar um cavalo G6 É, ele tá se ajeitando aqui, né? Cavalo E4 Vou jogar com bispo E7 É, acho que eu poderia ter jogado melhor, assim Pra aproveitar o jeito que ele jogou, né? Agora ele tá vindo com as peças aqui Dama H5 Tem que ficar de olho aqui É... Eu vou jogar um B5 Em algumas posições eu posso descer 4 2C8 agora Não tá ameaçando nada esse 2C8, né? No fim, acaba sendo um lance... Bem inútil nessa posição C4, peão por, peão por, bispo A2 F5 Tô querendo jogar de um jeito, assim, bem antiposicional Mas... Acho que as minhas peças vão ficar ativas aqui Eu vou jogar C4 Assim, eu espero que as minhas peças fiquem ativas, né? Porque se não ficar também Minha posição vai ficar um desastre, né? Vou jogar F5 agora E aqui ele tem cavalo D2 Que já é o primeiro lance que eu deixei escapar, já Vou fazer cavalo F4 Que era a minha ideia Ele pode tomar em C4, assim, né? Eu não sei Que tipo de compensação que eu vou arrumar aqui Pra ser sincero É, acho que eu fiz uma sequência de lances muito horrível aqui Porque ele pode simplesmente tomar em C4 E tá ameaçando bispo A5 depois Então... Vamos pensar aqui Pra não ficar Completamente perdido aqui Vou dar uma C4 Vou dar uma B8 Esse bispo A5 Não faço ideia Não faço ideia porque ele não tomou Mas ainda assim ele tem ideias de tomar Aqui Ele tá ameaçando bispo A5, né? Tem que tomar cuidado com isso Vou jogar bispo F6 Pra não ter mais essas ideias E quando ele tomar A torre toma Pelo menos eu tô passando a torre Fazendo de conta que eu tô ameaçando algo aqui Mas por enquanto a gente só tá fazendo de conta Porque objetivamente falando Não estamos ameaçando nada, né? Jogar dois G6 Tirar o rei pra H8 Tirar o rei pra H8 É, eu tô com o P1 a menos aqui Mas pelo menos Minhas peças estão por ali, né? De repente Pode surgir algo Agora bispo C6 Ameacei bispo G2 Pra ganhar a dama, assim, né? De repente a dama dele tá sem casa É, eu tenho meus truques aqui Tenho meus truques Apesar de tudo Agora A gente pode jogar bispo G2 E tomar de bispo em H3 Tem algumas ideias de De repente tomar em D3 F4 agora Bom, recuperamos um peão E a posição tá Estamos melhor aqui, né? Sei lá, de repente eu tenho um ataque aqui Mas a posição Deve tá cheia de confusão ainda também Jogar um cavalo D5 Tocando na torre Ameaçando torre por G3 Eu acho que tem que jogar Cavalo H4 Único Não, mas aí Cavalo por E3 Eu ganhei, né? Não pode, então É... Torre E2 Mas aí Torre por G3 F toma Dama toma Rei H1 Dama F3 É... É... Tá quase levando mate Mas... Eu não vi mate Assim mesmo, né? Torre E2 Torre por G3 F G3 Dama G3 Rei H1 Toma toma Re H2 Ainda não vi como arrematar Ah, cavalo F6 Daí pra cavalo G4 Esse deve ganhar A torre E5 E se eu jogar bispo por G4 Ameaçando o bispo por F3 Ganhando a torre Ele pode voltar a torre pra E1 Ah, ele já... Sacrificou aqui É, mas é desespero já Bom, tudo bem que a posição é desesperada, né? Mas... Mas aí ele fica bem perdido aqui mesmo Bom, ainda não tô tendo um F4 Senão já matava aqui É... Vamos jogar um torre F8 Podia ter jogado bispo H5, talvez Bispo H5 Com a ideia de torre por G3 Na realidade, eu não sei se é bem uma ameaça Torre por G3 Dama E5 Interessante É... Interessante esse lance Jogar Dama B6 Acho que eu tô me enrolando um pouco nessa posição aqui É, que eu falo D4 agora Estamos rolando aqui Jogar a torre F6 Que se tomar em F5 Acredito que dá pra jogar um bispo G6, né? Esse cavalo E6 É... Eu pensava em jogar Bispo G6 agora Porque se voltar o cavalo Tá caindo em F2 Se bem que não é... Não é tanto uma ameaça assim Tomar Porque tem os temas de mate na oitava, né? Mas enfim Então uma pressão chata aqui na coluna F Eu vou jogar agora um... Um H6 E agora sim é uma ameaça, né? Vamos tomar em F5 Tô bem apurado de tempo aqui É... G6 Torre E7 Vamos jogar um Dama C7 aqui primeiro Talvez G6 ganhasse, mas... Teria que calcular a torre E7, né? Eu acho que ganhava, né? Direto É que eu tô bem apurado aqui Eu queria... Quero apurar... Quero equilibrar os tempos, né? Agora Dama F4 Se torre E7 Ele lava um golpinho Torre toma e Dama G5 E a Cali G6 Ati E aqui 5 1 2 4 5 6 8 9 8 Jogar esse... Opa, aqui ele pendurou, né? É, a posição dele era difícil já de jogar, né? E a gente vai terminar o desafio sem ter acionado o pre-move. Nunca teve um pre-move nesse desafio. Bom, e agora organizar as torres aí pra dar uma escadinha. Jogar esse. E agora dá uma escadinha, né? Torre H2, torre A2. Passamos mate. E aí não tem como parar o mate. 297 de rating. Então ainda tem episódio dessa temporada do nosso desafio. Mas vamos dar uma olhada aqui que rolou aqui, né? Que foi uma partida interessante essa. Tipo, a abertura ele jogou bem estranha. Não tive problema nenhum ali na abertura. Mas depois eu fiz uma série de lances esquisitos aqui. Essa sequência com C4 e F5. E ele podia jogar dama C4 aqui. Eu ia jogar dama B8. Não tá claro onde que ele coloca essa dama. Talvez. Eu nem sei se eu posso dama B8 na verdade, né? Porque dama B8 tem dama D4 aqui. Sinceramente eu não sei o que eu faria contra dama por C4, né? Foi uma sequência de lances bem ruim aqui. Os dois lances. C4 e F5. Mas ele reagiu mal. E aqui ele ganha um peão. Mas ele ganha um peão da pior versão possível, né? Porque aqui eu já tenho compensação. As minhas peças estão chegando ali na ala do rei. E logo eu já recuperei um peão. Mas teve um momento ali que estava bem suspeito, né? E aí depois a parte de converter a vantagem. Foi bom até no final das contas dar esse peão. Eu achei que estava começando a me enrolar aqui. Mas depois que joga a bispo G6, aí consolida aqui. Ele tem ali alguns peões pela qualidade. Mas dois peões pela qualidade. Só que a pressão na coluna F é muito chata. E aí ele vai acabar perdendo aqui, né? E depois veio a pendurada. Mas é isso aí, galera. Vamos chegando aí nos últimos episódios da série. Vamos ver o que rola no nosso próximo episódio. Se você curtiu, aproveita para deixar aquele like aí no vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou. Como está a expectativa aí para a nova série também. E é isso, né? Vamos encerrando por aqui. E até o nosso próximo episódio. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.